Gente, mas que o Maurício? Roberto! Roberto! O que que tá acontecendo aqui, gente? Ele se foi. Roberto! Roberto! Aleluia! 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 Amém. 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 Brenda, você está aí, minha filha. Os convidados já chegaram. Olá, Brenda. Oi. Oi. Oi, Brenda. Nossa, não sabem como é bom vê-los novamente. Oi, minha filha. Oi. Brenda, esse chapéu é um chapéu favorito normalmente. Eu queria que você gostasse, que você ficasse com ela. Vou guardar com muito carinho. Oi, gente. Oi. Oi, Brenda. Oi, meu lindinho. Oi, vocês vieram. Eu acho que eu ia perder. Ai, Brenda, parabéns. Obrigada. É muito bom tê-los aqui comigo. Bom, eu gostaria de dizer que hoje comemoramos um dia muito especial. Comemoramos um ano de noivado de Brenda e Gustavo. Bem, viva os noivos! Não, é! É! Onde quer que seu pai e Maurício estejam, eles estão muito felizes pela união de vocês. Obrigada, mãe. E ê, pessoal? Vamos comer? Então eu te pergunto, quer dançar comigo? Claro, será uma honra. Nathalia Santarelli, como Gabriela. Bruna Santarelli, como Paula. Meg Costa, Fabiola. Larissa Pegonetti, é a Marina. Leandro Silva Lucas. Rodrigo Freitas Roberto. Felipe Salles Maurício. Clevinson Almelone Pierre. Tiago Alexandre Fernando. Jessica Cunha Brenda. Sidney Coluga, diretor e produtor do espetáculo e autor. E o Antunes agora aqui, galera. Richard Ferreira, como Gustavo. Gisele Cristina. Na sonoplastia, Tiago Paiva. E na iluminação, Evandro Pires. E Odilon Neto, como Hamilton. É isso aí, galera. Vem pra frente. E essa daqui é a Cia Teatral Explosão. Vamos deixar gerar aí no palco, hein? Isso. E aí E aí E aí